E aí, galera? Passando pra avisar vocês que esse cabelo aqui tem 500 de estoque, tá? E vai tá saindo agora, pessoal, 2h20 da tarde do horário de Brasília. Hoje, dia 12 de dezembro, tá? Agora, pessoal, 2h20 da tarde do horário de Brasília, 500 de estoque esse cabelo aqui neste jogo, tá? Precisa, tá? Nesse grupo aqui. E normalmente, galera, é ficar duas horas aqui no jogo, tá? Fiquem muito atentos, tá bom, pessoal? Por quê? Porque esgota muito rápido, tá? Ele colocou aqui, ó, que seria 2h20 da tarde do horário de Brasília. Ele acabou de lançar, gente. Eu lancei o vídeo, ele lançou o cabelo aqui, falou, não, gente, vai sair cabelo hoje. Então, gente, 2h20 da tarde do horário de Brasília, tá? Esse cabelo aqui nesse jogo. E eu vou estar ensinando pra vocês uma técnica de como entrar no jogo muito mais rápido, ok? Como que você não tá fazendo, gente? Vai vir aqui, ó, no Sniper, o GC, tá? Vou estar deixando pra vocês o link na descrição do vídeo. Então, perto já do horário, já entra aqui, ó. Vai tá entrando aqui no jogo, pessoal. E vai tá vindo aqui, ó. Pode ver que o cabelo tá aqui, tá 500 de estoque, nananã. Então, perto do horário, você vai tá vindo aqui, ó. Teletransporte, o GC, tá? Vai tentando, tipo, tentando entrar, tá, gente? Vai tentando entrar, vai tentando entrar. Porque na hora que aí o mapa liberar pra vocês, vocês vão estar sendo teleportado pro mapa. Então, não vai precisar, gente, ficar aqui, ó, né? Atualizando a página, esperando o mapa abrir, tá bom? Porque às vezes nisso você perde muito tempo, tá? Então, entra aqui no Sniper, o GC, tá? Vem aqui nessa placa, acha o cabelo aqui, ó. E fica aqui, gente, dando teletransporte nele, beleza? Porque aí, galera, vai ser muito mais GG, tá? Vai tá entrando muito mais rápido, ok? Então, é a dica que eu deixo pra vocês, beleza? Então, pessoal, 2h20 da tarde do horário de Brasília, 500 de estoque. Esse cabelo aqui nesse jogo, estando nesse grupo, tá? Ficando duas horas no jogo aí, a não ser que ele mude, gente. Normalmente é ficando duas horas no jogo, mas pode ser que aí seja de uma outra forma. Vou tá passando pra vocês o Discord dele também, pra vocês ficarem ligados, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, de ter ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima!